Bom dia, bom dia, vamos começar mais um vlog, mais um dia comigo. Olha que bonitinho que ficaram os meus quadrinhos aqui na parede, deixa eu te mostrar. Olha que lindo. Se você não tá entendendo o que eu estou falando, é porque você não assistiu o último vlog, onde eu mostrei as comprinhas e esses quadrinhos estavam lá. Olha, ficaram lindos aqui. Eu tinha esses ganchinhos há muito tempo guardados, eu não sabia o que fazer com eles, e agora estão aqui, porque eu não queria colocar prego na parede, né? E aquilo ali tem que apagar, porque já não é magia da mulher, já faz tempo. Mas eu não apaguei ainda. Bom, voltamos aqui. Ah, aqui a bandejinha, ó, botei aqui. Ficou lindo, né? Tô querendo, tô querendo não, vou fazer hoje um paninho pra botar aqui, cor de rosa, pra ficar bem bonitinho, mais fofinho do que já tá. Deixa eu ver se tá focadinho, hein? Bom, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, né? Tenho uma roupa pra estender, tenho uns tapetes, né? Pra estender, pano de chão, que eu boto sempre tapete e pano de chão pra lavar junto. Tenho isso pra estender, e vou passar um mope, um aspirador na casa e uma roupinha pra dobrar. Só isso que tem pra fazer. Então hoje eu irei costurar e trabalhar, obviamente. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a outra parte da minha gelatina. Ó, minha pia tá vazia. Vou fazer a outra parte da minha gelatina. Ontem à noite eu comecei a fazer uma gelatina, e eu queria fazer ela de duas camadas. E aí agora eu vou fazer, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui. Se é válido. Consegui, viu que bom? E aí hoje eu vou fazer a gelatina de dois sabores. Eu tô amando essa caixinha da Doutor Otiker. Eu não sei se outras marcas tem. Ainda não vi, eu só vi essa. Por um acaso eu vi quando eu fui fazer compra. Porque toda vez que eu vou fazer gelatina, eu faço duas caixinhas. E aí, pensando nisso, a Doutor Otiker fez assim, ó. São duas caixinhas numa só. Entendeu? E eu gostei. Amei. Essa é de abacaxi. Eu fiz de morango ontem à noite. E agora eu vou fazer de abacaxi por cima do morango. Combina? Não. Mas eu vou fazer mesmo assim. Pro lanche da tarde. Pro meu lanche da tarde especificamente, né? Porque quando bate aquela vontade de comer um docinho, eu prefiro comer uma gelatina ao invés de devorar um pudim. Porque o pudim eu vou devorar uma forma inteira. Ainda não estou com, como é que se diz, não é responsabilidade. Uma maturidade para comer só um otatia de pudim. O pudim é a minha sobremesa favorita. Então, eu prefiro fazer gelatina, que eu não sou muito fã. Não é uma das minhas sobremesas preferidas. Mas mata a vontade de tudo assim. Entendeu? Então, a minha chaleira fofurinha. Linda, né? Vou botar aqui. 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 Deixa eu ver. Diluído. A gelatina de abacaxi. Ensinando você a fazer gelatina. Como se você já não soubesse, né, querida? Gente, estou postando vídeo três vezes na semana. Por favor, querida. Se você não está assistindo, vá lá assistir. Estou postando vídeo segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta tem vlog no canal às sete e meia. Então, não perde, querida. Não perde. Ainda há planos de colocar mais um vídeo ainda na semana. Então, não esquece. A outra coisa que eu tenho que pedir para você não esquecer é o seguinte. Como eu fiquei muito tempo sem postar no YouTube, o YouTube já não avisa muito quando as pessoas postam vídeo, né? Ele tem esse defeito. Tem muita gente postando vídeo, acho que o algoritmo do YouTube não dá conta. Então, ele não avisa todo mundo, todos os inscritos daquele canal, que aquela pessoa postou um vídeo. Mas, como eu fiquei muito tempo sem postar, aí mesmo é que ele não entrega vídeo. Então, lembra, bota o teu celular para despertar. Além de ativar o sininho de notificações, ativa o sininho, porque a probabilidade dele te avisar é um pouco maior. Mas, além disso, marca no teu celular. 19h30, segunda, quarta e sexta, eu tenho que correr lá para o canal da Pri, que o vídeo vai estar lá, o vlog vai estar lá. Tá bom? Para você não perder, porque eu sei como é chato. Eu acompanho algumas meninas que, às vezes, você deixa de ver. É tipo uma semana que você perde de ver. Já na segunda semana, tu já tem três vídeos para ver. Já não são mais só três. Se tu quer continuar, porque é sempre uma historinha, né? Então, já não são mais só três. Já são seis. Por exemplo, eu falei das comprinhas no vlog passado. E hoje eu estou te mostrando como foi a instalação. Então, se você não viu o vlog passado, você meio que não entendeu o que aconteceu aqui. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Deixa eu continuar a minha gelatina aqui. Vou botar minha cafeteira para passar o café. Você também deixa o café na noite anterior dentro da cafeteira? Eu sei que você pode me dizer assim, Pri, mas isso perde um pouquinho do aroma e do sabor do café. Perde, mas eu perco mais tempo fazendo isso. Economia o meu tempo. Entendeu? Eu gosto de casa com cheiro de café de manhã. O horário que eu mais gosto do dia é de manhã. E eu gosto do cheirinho do café. Então, quanto mais rápido eu tiver cheiro de café na casa, mais feliz eu vou ficar. Fui! Chega de falar. Estou falando há oito minutos. Chega! Fui! Até daqui a pouco. Tchau! Olha, pessoal, o que eu estou fazendo. Cortina da minha cozinha. Olha que lindo esse laço. Olha que coisa mais linda. Gente, hoje em dia não tem nada que você não consiga aprender na internet. Nada, nada, nada. Eu acho que até para pessoas assim, eu tinha uma noção de costura, de máquina, né? Não tinha intimidade. Intimidade, mas conhecia, né? Sabia fazer um ponto reto. Mas eu acho que até para pessoas que não têm experiência nenhuma, gente. A internet hoje em dia te ensina tudo. Mas, porém, todavia, contudo, como diria a Lavanda Flowers, Roberta, querida, essa cortina não era para ser assim. Era para ela ter um... como é que chama? Um franzido aqui. Não é nem um franzido, mas é um pence aqui, ó. Entendeu? Era para ser assim, com pence. Só que a pessoa, quando foi comprar, não contou com a bancada. E aí não vai poder fazer com pence. Então, a próxima que eu for... agora vai ser lisa essa aqui. Mas a próxima que eu for comprar, vou comprar mais tecido. Isso é... como é que se diz? Erro de iniciante. Não pensar que para franzir você tem que ter mais tecido, né? Você mede o local e compra o tecido na medida que está lá. Não, tem que comprar mais para poder franzir. E fora de erro de iniciante, a coisa de metida. Que se eu tivesse perguntado para minha mãe, ela ia me dizer. Se tu quer franzir, não esquece de comprar tecido a mais. Mas... Ai, ai, bati o dedinho. Ai, ai... Banqueta! Ai... Bati o dedinho. Vou costurar isso aqui, aqui, agora. E... como é que eu vou colocar a... Eu botei os alfinetes para marcar onde é que eu vou colocar os laços. Eu vou colocar uma fita daquela dupla face para botar aqui. Entendeu? Depois eu vou te explicar o porquê que vai ter que ser com fita dupla face e não com varão. Primeiro que com varão eu não quero. E segundo, porque lá não tem como botar pré, parafusas, coisas assim, entendeu? Aí eu vou botar com fita dupla face. Ih, tá pronta! Essa é uma das fofuras que eu vou fazer hoje. Outro vai ser o paninho lá para o meu cantinho. Eu falei para vocês do paninho? Acho que eu falei, né? E vou fazer alguns panos de prato. Tô me achando. Tô me achando a costureira. Ai, ai... Meninas, dei uma paradinha para ir no mercado. Para comprar algumas coisinhas que estavam faltando. E comprei banana, cenoura, gente, como sacolão tá caro. Como coisas, como fruta, legumes, verduras. Aliás, tá tudo muito caro. Tava conversando ontem com o Roberto. A base da alimentação do brasileiro tá, assim, pela hora da morte. Feijão tá caro, arroz tá caro, o leite tá caro e o ovo tá caro. Então, tipo assim... E o pão, né? Que é a base. Tá tudo caro. Agora, sacolão, então... Deixa eu baixar o volume. Isso aqui. Eu tô sem celular aí. Eu tô tendo que usar o tablet no... O WhatsApp no tablet. É... Tá tudo muito caro, gente. A batata tem época que tem lugar que tu acha por oito reais. Hoje eu paguei seis. Ai, ai. Daí tu diz assim, ah, vou substituir, né? Pelo inhame. Tá o mesmo preço. Comprei pepino japonês, alface, banana, uma cenoura, que cenoura quase ninguém come aqui em casa. É... Louro. Cebola. Tomate. Tomate. Pimentão. Pimentão. Abobrinha. Beterraba. A bendita da batata. Aí no mercado eu comprei esse... Opa! Comprei esse enlatado aqui. Essa seleta de legumes. Eu não costumo comprar. Eu comprei dois. Por quê? Porque eu sei que tem muito condimento, sódio, etc, etc, etc. Ó, vamos ver aqui quanto de sódio. Ó, tem dezenove. Quer ver? Vou te mostrar, ó. Dezenove por cento do sódio que nós devemos comer durante um dia. E, ó, e detalhe, é uma porção de cento e trinta gramas, né, que é uma xícara. Aqui dentro vem duzentos gramas. Então, eu sei que tem bastante sódio, mas hoje eu tô morrendo de fome e sem tempo. Pra eu não jacar, eu prefiro pegar o prático e comer e amanhã eu me preparar melhor pra isso. Comprei dois pisos, né, não sei como que chama onde você mora, mas aqui a gente chama de piso, que é aquele tapetinho que fica na frente da pia do banheiro. Eu tenho dois cordeiros rosas, agora eu comprei dois azuis. Eu gosto muito dele. Toda vez que eu vou nesse mercadinho, eu compro um mercado que fica aqui pertinho da minha casa. Mas eu quase não vou, eu prefiro sempre no mercado grande, por causa dos preços que são melhores, mas ultimamente tá tudo igual. Mas sempre que eu vou ali, eu compro. Eu comprei dois rosas, agora eu comprei dois azuis. Comprei filé de tilápia, comprei bastante, já tem mais aqui. Que tá sendo uma paixão nossa aqui em casa. Comprei o homo, líquido, que o meu tinha acabado. Comprei uma bandejinha de iogurte. Isso no mercado. Aí aqui, ó, na... Bazarzinho, eu tava querendo, tava precisando. Comprei viés. Rosa, dois tons de rosa. Azul. Comprei agulha pra máquina. Essa aqui. É, aqui tem... É número 11. Ó, agulha pra máquina. Quatro reais. E comprei duas, três... Ai. Três carretéis de linha. Um azul, foca. Veio um azul, um rosa e um preto. Que preto eu não tenho. Aí o azul pra costurar esse aqui, ó. E o rosa pra costuras gerais, já que tudo é rosa aqui nessa cozinha. Enfim, essas foram as minhas comprinhas. Agora eu tô ali esquentando um feijão, um arroz. Vou... Tô terminando de pregar os lacinhos pra botar a cortina no lugar. Ah, esqueci de comprar o negócio, mas eu compro aqui na esquina. Enfim... E daqui a pouco eu vou lá levar o meu celular na assistência técnica, né? Porque queimou a tela, não quebrou. Queimou a tela. E aí eu vou ter que levar lá pra arrumar. Tem que buscar as crianças na escola, enfim. Vamos continuar esse nosso vlog. Gente, tô fazendo filé de peixe aqui, por isso esse barulho. Mas vim falar pra vocês da centrífuga de salada. Gente, foi a melhor coisa que eu comprei. E eu paguei baratinho, acho que eu paguei 20 reais. E eu não gosto daquela água que fica no fundo da salada, sabe? Tu lava a salada, corta, tudo bota no pratinho. Enquanto tu bota no prato de salada, fica aquela água no fundo. E essa centrífuga é pra isso. Ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é água de tomate e de alface. Bem pouquinho, não tem nem cinco folhas de alface aqui. E sai uma água. Então, não tem coisa melhor. Até a própria seleta de legumes, eu boto aqui, dou uma centrifugada e tira bem o... Escorre bem a aguinha dela. E é simples, Juval. Sequinho. Vou fazer com a seleta também. E aí Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.